De ajeitar o carrinho, tá precisando de ajeitar o carrinho, faça igual a Duilani, a nossa produtora aqui ó O carro da Duilani tava assim ó, sem pegar, era a bateria Lá em Tibiri Lá em Tibiri Aí ela foi onde? Ela foi na Uri O carro da Duilani não tava pegando lá em Tibiri, ela disse, peraí, alô Auri O carro dela tava assim Marinha ó Não é? Tô falando pra você da Uri Auto Peças, pensou em peças, lembra? A Uri Auto Peças, olha lá Na hora de comprar a peça do seu carro, escolha a melhor e a maior loja da Paraíba Aqui você vai encontrar do acessórios a latarias Toda a parte de motor, suspensão, escapamento, freio e tudo que seu carro precisa Seja ele nacional ou importado E pensando sempre em você, a Uri Auto Peças tem facilidades na hora do pagamento Serviços de oficina gratuitos E o melhor, você não precisa sair de casa A entrega é inteiramente grátis Comodidades assim você só encontra aqui Faça agora mesmo o seu orçamento Através do nosso WhatsApp 3255-700 Ou ligue para o 3255-7002 Está esperando o que? Vem para a Uri Auto Peças João Pessoa e Baier João Pessoa e Baier tem a Uri Auto Peças com você Confie na Uri A Uri tem tudo no seu lugar, tá? Entra em contato agora Você tem sua mecânica? Tem mecânica? Oficina aí? Faz uma parceria com a Uri Você só faz ligar A Uri manda deixar E você vai, além de comprar barato, vai, vai economizar 3255-700 E 3255-7002 Pensou em peças? Lembrou a Uri Auto Peças Principal dos bancários Alô Jade Bom Jade, eu gravo essa semana aí, né Jade? E ainda a Dayane Beijo Deixa eu trazer A Anne Gomes E ainda a Dayane